Tudo bom, lindeusas da minha vida? Filó, doceira da terra, filó, mas eu ando sofrendo com minhas unhas, vi-se? É mesmo, mulher, o que aconteceu? As minhas unhas, olha só, estão encardidas, não cresce, as minhas unhas empacaram, estão nas unhas, filó, muito escuras. Às vezes eu quero passar um esmaltinho, filó, clarinho, bonitinho, por exemplo, esse aqui que eu estou é o Chicpele, ó. É um esmalte que eu gosto de mar da conta, visse? O Chicpele. Olha só, eu vou te dizer hoje o que você deve fazer se a sua unha está nesse estado, mas antes, deixa o gostei, se inscreva no canal, ativa o sininho, vem fazer parte dessa família feliz. Aqui no Coisas de Filó, eu tenho dicas e receitas caseiras da época da vovó e as atuais também, visse? Mas é preciso estar inscrito e com o sininho ativado para o YouTube te mandar os meus vídeos todos os dias. O canal está recheadíssimo de receitas e dicas caseiras. Olha só, preste atenção, se a sua unha está nas últimas ou você pensou que estava nas últimas, amiga, porque a filózinha está aqui para lhe ajudar, nós vamos dar um jeito hoje. Olha o que você deve fazer, tire o esmalte que você tiver, certo? Passado na unha. Você vai pegar um creme dental, mas você vai pegar um creme dental assim, ó, branquinho, tá? Não pega aqueles coloridinhos que vem assim, né? Aquelas listinhas de azul, de verde, de vermelho, não. Então, branquinho, porque ele tem um poder de clarear maior do que aqueles outros que vem colorido. Aí você tirou o esmalte, lavou sua mão, secou, você vai pegar e vai passar assim, ó, você vai passar o creme dental na sua unha, como se estivesse passando um creminho, para hidratar mesmo, ó, você pega assim, opa, e você passa assim, ó, nas suas unhas e você vai aguardar, deixa eu passar aqui que está faltando nas outras, estou demonstrando como você deve fazer, mas você deve fazer sem o esmalte, ok? Aí você passa assim, ó, aí você passou, você aguarda ali cerca de 30 minutos, 30 minutinhos, depois você vai lá, você lava bem as suas unhas, seque e você já vai ver o quanto que ela vai clarear. A pasta de dente, o creme dental, ajuda a fazer uma desintoxicação, uma limpeza, isso ajuda também a crescer. Se você estiver com algum ferimento, né, ali na cutícula, nos cantinhos, a pasta de dente também ajuda a secar e cicatrizar. Olha só que bacana, você não sabia sobre a pasta de dente? Gente, a pasta de dente é maravilhosa e tem aí muitas coisas que a gente pode fazer com ela. O que que acontece? Por que que as suas unhas mancham? Porque você usa muito, mas muito esmalte vermelho, esmalte marrom, esmalte preto, esmalte azul, os esmaltes escuros acabam soltando uma pigmentação na sua unha e acaba deixando ela mais escura. Então é importante também você dar uma variada. Usou esmalte vermelho essa semana, na outra semana passa um clarinho. Depois usa um esmalte escuro, um preto, depois na outra semana faz uma francesinha, passa um clarinho também. Assim as suas unhas ficarão muito mais bonitas, mais clarinhas, mais saudáveis e crescerão mais. Amou o vídeo? Ai que top, amiga! Já compartilhe no seu Facebook, compartilhe também nos seus grupos de Whatsapp, me segue lá no Instagram, está Coisas de Filó Oficial, Coisas de Filó Oficial e você está perdendo. Não se esqueça que para receber os meus vídeos todos os dias é preciso estar inscrito e com o sininho ativado. Outra coisa, me diz aí de onde você está me assistindo, porque eu quero sempre te conhecer melhor. Eu amo vocês demais, mas demais, mas demais da conta, viu? Não se esqueça disso, cheiro bem gostoso da Filó. Bye!